Viajar é ótimo, melhor ainda fora de estação. Você encontra elegância, poesia, preços baixos, coma de tudo, beba de tudo. Só assim a gente sabe a cidade onde está. Detalhe, lá fora cartão de crédito não é status, é necessidade. Leve os mais aceitos, assim você não corre o risco de sofrer de complexo de rejeição.